Eu vou te matar, mano. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Quebra a espelha da puta. Eu pego fácil do bote. Qual é a mudinha gostosa? Maravilhosa? E aí, bebezuda? E aí, bebezuda? Uh, qual é? Ó, tá de sacanagem muda. Tá me tirando o carro um pouquinho. Essa aí não, essa aí não. Qual é a mudinha? Qual foi a mudinha? Quer cair na porra daí, tu? Vou pro aberto, vou pro aberto aqui, ó. Tô da lagada, tô tomando um pau, viado. Não dá pra grudar não, charge. Tá lagadona ela. Vou perder, viado. Senta aí. Mano, ela tá muito coisada, moleque. Não dá pra grudar nela. Não, não para de chorar. Não chora não, chora não. Hummm... Ajustou, ajustou, tá? Ajustei a mira. Cadê o fudendo? Caralho, eu tô 0.5, velho. Eu tô 0.5. Eu tô 0.5, moleque. Parou, parou, parou. Morreu todo mundo no meu carro. Morreu todo mundo no meu carro. Morreu todo mundo no meu carro. Corrado o fuzil do... Ô, Eduardo, quem que vai fazer o apóstolo? Eu tô armado, tá? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...